Trancoso. O ano passado eu fui a Trancoso, eu acho que era o Bate que tava aqui apresentando o Balanço Geral no meu lugar. A gente faz isso, eu faço as férias dele, ele faz as minhas e tal. E eu fui dar uma volta na praia. Tem várias barracas na praia, restaurantes também. Eu fiquei impressionado. Olha, eu juro pra vocês, eu passei uma sequência de 10 restaurantes, todos assistindo o Balanço Geral. Então você que tá aí, porto seguro, Trancoso, essa região tá assistindo a gente, ó. Ó, Itacaré. Itacaré. Itacaré é linda. Itacaré também. Ó, Lombardão. É, praia, me espere, praia. Praia grande, me espere que eu tô aí. É isso aí. Ó, tem praia, não importa qual é, né? É maravilhoso, que é um parque de diversões que Deus deu pra gente, né? É muito bom, praia é muito bom. É de graça, é a céu aberto. É muito bom. Que maravilha. Olha, parece que o casal Bruna e Neymar não devem mais voltar não, hein? Olha o que a Bruna Marquezine disse sobre o casal Brumar. Os fãs escreveram pedindo a volta do casal. Aí a Bruna se irritou e respondeu o quê, Keila? E acho que ela tá brava, viu? Tá. E quando tá brava desse jeito, eu acho que não volta não. Porque os seguidores do ex-casal começaram a mandar mensagens aí pros amigos, perguntando o que eles poderiam fazer pro Neymar voltar com a Bruna. E eles acabaram irritando essas pessoas, esses amigos aí da Bruna e a própria Bruna, que acabou perdendo a paciência. Um fã lá comentou no Instagram que seria melhor os dois voltarem e ela respondeu muito grossa. Seria só melhor pra vocês, né? Porque costumam ir maquiando a verdade. Ficou boba como vocês sabiam que sabiam de tudo que acontecia, porque fuchicavam até. E aí ela fica reclamando. Olha como ela finaliza. E ainda assim acreditam nesse conto de fadas. Exatamente. Ela tá magoada, hein? Ela tá magoada com o Neymar, tá brava, tá falando então que... Posso falar por que ela tá magoada? Por que ela tá magoada? Porque o Neymar foi se encontrar com uma rival dela. Foi ele que terminou, né? E aí, quando você toma um pé na bunda, você fica chateado. Para, Lula. Olha, o cara não pode ir na rival. O cara não pode ir na rival. O Neymar foi lá tirar foto com quem? Com a Giovanna Lancelotti. E aí